Hoje nós vamos conversar com João Castro, que é climatologista, grande parceiro. João Castro, boa tarde. Como é que você está? Então, Fabélio, você comentou dessa chuva do fim de semana, de fato. Ela está no radar, está prevista, mas ela é uma sobra, vamos chamar assim, uma frente fria que vai estar passando mais aqui pelo sudeste, mais pela faixa eletorânea e pode chegar no sudeste do Goiano, ali no sudoeste, talvez, mas num volume muito, muito, muito reduzido, Fabélio, nada que anime e que deixe o solo naquela condição de iniciar um plantio, porque são volumes esperados na faixa dos 2, 3, 5 milímetros, ou seja, nada muito significativo, na agricultura a gente chama de chuva significativa volumes ali superiores a 10 milímetros, o que não vai ser o caso agora. Mas é uma primeira que pelo menos já indica aí, Fabélio, que as frentes frias já começam a passar, alguma ponta já começa a chegar, sair um pouco desse marasmo, é um indicativo positivo, pelo menos. Todo mundo se renova quando começa a ter, mesmo que sejam essas esparsas, essas de baixo volume, né? Isso, perfeito. Porque a gente estava, né, Fabélio, nessa condição aí de, a gente chama de bloqueio, nessa época do ano, na estação seca, a gente tem um grande fenômeno de alta, uma alta pressão, que a gente fala, que ela fica posicionada bem na região central. Isso aí funciona como um paredão, imagina uma parede gigante com 100 quilômetros de altura, que não deixa as frentes frias avançar. Então, por isso que a gente tem observado chuvas volumosas extremas no sul, porque a frente fria, ela avança e daí ela para, ela encontra esse paredão ali no Paraná, não consegue avançar e aí fica chovendo lá parado, vários dias. É o que aconteceu agora há pouco. Deu mais de 300 milímetros essa semana, em algumas regiões lá no sul, porque a chuva, ela avança e fica uma frente fria que a gente diz de estacionária. Ela para lá, não consegue avançar por conta desse paredão e aí tem grandes volumes lá. A tendência, né, Fabélio, que é a questão climática, né, o padrão da natureza. À medida que a gente vai entrando ali em setembro, outubro, esse grande paredão, ele se desloca para o oceano e aí as frentes frias começam a chegar, a gente começa a ver aqueles corredores de umidade. É o padrão esperado, tá? E esse ano não é nada diferente, a gente está indo por esse caminho. E a partir de que momento que tem aí uma previsão de termos uma pluviometria mais distribuída? Fabélio, eu olhei agora há pouco, antes da gente entrar aqui na transmissão, eu consultei os dados para Mineiros, Jatai e Rio Verde, olhando aí para a nossa região. Tudo muito positivo. Estava olhando aqui, as chuvas começam, tá? Ali na semana do 7 ao 14 de outubro. Então a gente tem o produtor mais alguns dias aí para deixar o maquinário, tudo aceitadinho, tudo de um jeito. Porque já na segunda semana, no fim da primeira, início da segunda semana de outubro, o que tem no radar aqui, nas previsões, modelo, né, estimando o que vai acontecer. Tem chuvas na casa dos 14 a 18, 20 milímetros, aí nessa região. Então, nota que eu olhei toda uma região ali, né, de Triângulo, né, Mineiro, Jatai e Rio Verde, e está com esse mesmo indicativo. Variava pouco os milímetros entre uma cidade para outra, porque a gente sabe que a chuva é mal distribuída, né, mas, então, a gente não espera que fique cravado o mesmo volume para todas as cidades. Mas, mesmo assim, nota que era uma faixa de chuva, vamos dizer assim, mais ou menos parelha. 14, 18, então, é isso aí, está sendo esperado já para essa semana. Nas semanas subsequentes, também os modelos indicando aí um incremento das chuvas. Então, elas começam aí com esses 14, 15, 20, e depois já passam a ser 30, 40 acumulados por semana. Então, indicando aí, né, um outubro, né, uma segunda quinzena de outubro, mais forte, né, e com chuvas recorrentes, com volumes aí que o pessoal pode soltar, plantio aí a vontade. Então, nós podemos dizer que a chuva está em campanha eleitoral. Na hora que passar o primeiro turno, ela já se livra e vai... Ela já está desocupada e ela começa a aparecer. Isso, passada a eleição, aí o pessoal já vai se organizar para começar o trabalho, né? Porque por aqui não tem segundo turno, então, se resolve tudo dia 6. É, se resolve tudo dia 6 e a chuva também, né? Então, ali a gente espera, a partir do 7, essa boa condição em toda a região. E quando a gente fala assim, um pouquinho mais alongado, você tem essa previsão, esse olhar aí também para dizer assim, olha, vai ter veranico? Como que vai ser a safra de verão? Tá, então, o que a gente tem, tá? Até então, a gente está nessa transição, a gente saiu do ano passado, do ano de Euninho, está entrando agora para uma laninha, e essa laninha, a gente espera que ela seja de fraca intensidade. O que as primeiras projeções estão mostrando? Quando tem anos de laninha, a tendência é ter alguns problemas, algum veranico, mais no sul do Brasil, tá? Até então, os dados mais atualizados, eles não indicam esse tipo de problema aí no sudoeste goiano, tá? A gente tem um indicativo de chuvas em volumes recorrentes, muito próximos da média climatológica. Porém, né, ô Fabélia, vale a pena a gente chamar a atenção do produtor, ficar sempre atento, ficar olhando. O que a gente tem de certeza é que agora a safra inicia bem e vai bem de chuva. Lá, mas lá no final, período reprodutivo, lá, janeiro, fevereiro, a gente precisa olhar com mais atenção, porque não tem tanta certeza. Essa laninha, ela pode ficar, inclusive, mais fraca e ficar num ano de neutralidade e não ter nenhum problema pra ninguém, né? Mas estamos nessa incerteza de conseguir olhar muito lá na frente. Mas o que se tem até então indica aí boas condições, não requer aí grandes preocupações, pelo menos até agora. É, por aqui é que a gente tem, claro, aqueles que plantam a superprecoce, logo no começo, em janeiro, ele tá colhendo. Essa é uma excelente estratégia, né, Fabélia? A gente sabe que o produtor já tá com semente tudo comprada, já tá com tudo pronto, mas quem for por essa linha, eu acho que é uma boa. Porque a gente tem essa questão de clima, né, Fabélia? Cada ano a gente tá vendo essa loucura, muda um pouco. Tem mudança, não tem mudança? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas o fato é que tá havendo uma, né, a gente tá observando alguma escassez de chuva. Veja o ano passado, por exemplo, era o ano de El Ninho, e era pra ter sido um ano de super safra, tudo ótimo, mas a gente teve problemas de replantir o mesmo no centro-oeste. Uma região que normalmente não deveria ter. Mas, João, você falou que não deveria ter El Ninho, a gente nunca tem problema aqui. Verdade, isso olhando pra trás, olhando pro passado. Mas, como as coisas estão mudando, é muito importante o produtor ter essas estratégias. Vamos numa superprecoce, pra segunda safra, vamos de sorgo, né? O custo, estamos falando de outras coisas em termos de venda e tudo mais, mas pensando em termos práticos, sorgo é menos exigente, em termos de água, né? Isso. É um cultivo, digamos assim, mais seguro, na medida do possível, o produtor que puder já se organizar pra segunda safra. Pensando num sorgo é um melhor caminho, tá? Porque tá tudo uma loucura, Fabiola, a gente fica acompanhando, olha projeções, tem El Ninho, tem Laninha, só que daqui a pouco tem outros fenômenos que não são El Ninho e Laninha e que acabam impactando também. Só que são fenômenos de curta escala de tempo, de fato. Então, alguma coisa que muda lá na Antártida e muda o padrão das chuvas, por exemplo, se vai formar corredor de umidade ou não. O negócio que acontece lá na Antártida, muda a favorabilidade ou não do corredor de umidade. E isso é uma coisa pra quatro semanas, um mês. Então, é muito curto. Então, pra você projetar, é muito complicado, muito difícil. Então, a gente não tem que ficar dando tiro na Lua, né? Vamos trabalhar com a informação mais concreta que a gente tem. Eu gostei. Eu gostei disso aí, porque eu aprendi que toda a questão climática se forma lá na Antártida. O molho é lá. Aí, a partir de lá é que a gente vai ter, né? Então, você trazendo essa informação, de fato, me deixa bem segura do que você está dizendo, viu? É, é isso aí mesmo, Fabélia. São vários fatores que atuam, né? E a frequência das frentes frias e o quanto elas avançam depende fortemente de como está lá em barco. Vai na Antártida. Pois é, a gente já tem, em outras regiões, agora eu vou te pegar aí de calça curta, porque você foi olhar mais aqui pra Goiás, mas a gente tem visto aí já o pessoal do café reclamando que dá seca, dá falta de folha do café. Tem produtores aí que estão falando, comentando com outros aqui nos grupos que eu tenho, que tem pé de café que não tem uma única folha. Então, é provável que tenhamos aí também dificuldades com safra de café. Hoje, pessoal de Rondônia colocando que parece que teve uma chuva com muito vento, derrubada de árvores, interdição de estradas e ainda muitas têm um vídeo com muito gado que já morreu. Outros, eles estão lá retirando as árvores de cima para tentar ainda resgatar os animais, porque alguns estão só lá presos debaixo das árvores, debaixo dos galhos. Então, todo mundo já começa a ter que ficar atento, inclusive a essas chuvas que chegam em alguns momentos mais agressivas. É, isso aí. Inclusive, né, Fabélia, agora com a condição de laninha, voltando lá para falar do padrão, né? Quando tem laninha, se espera que na região norte, então estamos falando aí do Pará, Rondônia, todo o norte, se espera volumes mais elevados de precipitação, inclusive lá no nordeste, caso a gente tenha o pessoal nos assistindo de lá. Nordeste e norte são as regiões que recebem os volumes mais elevados de precipitação em condições de laninha. E esses eventos aí que você citou agora, pontuais de precipitação extrema, eles são associados a tempestades, que são a resposta imediata do calor, que é temperatura elevada, é energia. Então, essa temperatura, essa energia toda, alimenta esses sistemas que causam essas tempestades. Então, o pessoal da pecuária, sabendo que tem uma semana de muita instabilidade esperada, é interessante algum manejo, recolher gado de áreas de mata, por exemplo. A gente sabe que o gado procura essas regiões por causa do conforto térmico. Mas se você tem essa perspectiva de hoje ou amanhã, alguns temporais serem observados na região, é importante fazer esse manejo. Recolher, levar para áreas mais seguras, áreas mais baixas ou então abrigadas de árvores. Também, na medida do possível, afastada das cercas elétricas, uma coisa que a gente vê muito seguidamente, quando tem temporais, dá uma descarga elétrica, pega num fio de arame, o gado está todos ali perto, todos se protegendo, morre vários eletrocutados, toda a gente vê ele. Você imagina uma propriedade rural, morre 200, 100 cabeças de gado, numa hora só. É um prejuízo enorme para o pecuarista. Então, tem que ficar sempre ligado no tempo. A respeito do pessoal do café, o pessoal que está mais aqui também, Minas, Sudminas, Alto Amorjean, o que a gente espera? Um ano, de fato, com dificuldade. A gente está com esses problemas de temperatura, seca muito alta, a umidade relativa do ar muito baixa, as plantas não conseguem se desenvolver, fazer os processos fisiológicos dela. E na tendência de longo prazo, a gente vê bastante variabilidade da chuva aqui no interior de São Paulo e sul de Minas. O pessoal dessas regiões tem que ficar atento, de olho na previsão, porque é esperado sim que algumas regiões tenham chuvas abaixo da média. Então, se são áreas aí, pés de café, né, que já vêm sofrendo com a deficiência e, eventualmente, chove aquém do necessário, então, com certeza, podem ser áreas aí com produtividade afetada, né, já para a próxima, pensando na próxima. Aquela popular chuva de pedra também, pode aguardar que ela pode aparecer? Pode, pode, com certeza, por conta justamente dessas temperaturas muito elevadas, né. Então, você sabe que as projeções aí que mostram os estudos climáticos, né, mostram que daqui para frente a gente vai ter uma incidência, uma escassez maior da chuva, ou seja, as chuvas, elas tendem a ficar mais concentradas em um curto período de tempo. Daí a importância do campo, né, seguir acompanhando essa tendência, usar uma cultivar mais resistente, ciclos mais curtos, porque a tendência é que daqui, nos próximos décadas, a gente tenha períodos de chuva mais curtos e eventos extremos mais frequentes. Então, essa chuva danada de pedra, que ela surge no fim da tarde, que é um problemão, a tendência é elas ficarem cada vez mais frequentes. Embora sejam eventos extremamente localizados, né, Fabélia, vale a pena a gente lembrar. Isso. Esse tipo de tempestade, ela tem um ciclo de vida, ela dura uma hora, uma hora e meia, e ela tem um tamanho aí de um quilômetro e meio, dois quilômetros de tamanho. É uma nuvem extremamente localizada, só que o dano é elevado, né, ninguém quer sentir na pele aí esse problema, né, desse tipo de tempestade. Tem que estar atento, utilizar sistemas na medida do possível, ficar alerta. Às vezes, tem o dano a nível de planta, mas você soube antecipadamente, você recolheu equipamento, você recolheu insumo, né, você protegeu equipamento sensível, então você consegue mitigar, vamos dizer assim, o dano. A cultura que está no campo, não tem o que fazer, você não tem como remover ela, mas algumas medidas de proteção você consegue eventualmente tomar. Então, por isso é importante o agricultor ficar atento aí, acompanhar a previsão, acompanhar o telejornal, utilizar sistemas, utilizar ferramentas.